Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai analisar o terceiro episódio da segunda temporada de Invencível. Vamos analisar cena por cena, então quem não assistiu vai poder assistir junto, aqui é cena por cena. Lembrando que a gente grava vídeos adicionais como diferenças entre a série e os quadrinhos, quais heróis ainda não apareceram, quais vilões ainda não apareceram. Então, depois de assistir essa análise, vai na playlist de Invencível e assiste esses vídeos. E para não perder nada e também não interromper o seu vídeo, já se inscreve no canal e bate no like, primeiro para você não perder nada. E também porque você ajuda demais esse canal a crescer, a se fortalecer, tá bom? Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Vai mandando comentários aí também, tá certo? Vamos participando. Já estou aqui na minha tela de cinema, vamos lá, aqui. Você vai perceber por que eu coloquei o Omni-Man e por que eu coloquei aqui o Alien Alien, né? Enfim, tadinho. Vamos lá. Vamos começar aqui, vamos começar aqui. Bem, vamos dar play aqui, vamos lá. Bem, basicamente, basicamente aqui vai mostrar algumas cenas, tanto do episódio anterior, quanto do episódio, quanto da temporada passada, que no caso está o Invencível brigando com o Alien, que veio sem querer para a Terra e acabou fazendo amizade e tudo mais. A gente tem a mãe do Invencível que está extremamente estressada, está buscando grupo de apoio, não está dando certo no trabalho, inclusive ela dormiu bêbada, depois quebrou o armário, mandou o cliente lá para aquele lugar. Então foi, inclusive, afastada do trabalho e tudo mais. E aí a gente começa aqui, a gente começa aqui também revendo aquela cena do Rexplosão, que está falando assim, porra, Duplicate, você me traiu com o nosso querido Imortal, né? E o velhão, né? Velhão pegando as meninas e tal. Embora a gente saiba que a Duplicate, ela também já vive há muitos anos. Ela vai se duplicando, vai vivendo bastante, né? Não é como um ser humano normal, mas eu não estou confiando nesse cara aqui no Imortal, não. Ele tem, obviamente, desconfiado do Mark, óbvio, né? O Omni-Man matou ele, mas... Cara, ele é o líder da equipe, né? Ele está dando um super exemplo, né? E, obviamente, o Rexplosão traiu a Eve, né? E agora a Duplicate traiu ele, né? Aquela olho por olho, dente por dente, né? Daí a gente vê o Mark sendo deixado ali para a mãe para o começo da faculdade, lembrando que ele passou ali no curso, né? E tudo mais ele e a namorada dele, a Amber. E a gente sabe que nos Estados Unidos a galera dorme na faculdade, né? É normal ter os dormitórios. Aqui no Brasil tem até nas públicas o alojamento, mas a galera normalmente, né? Tem alguns que ficam, mas lá é muito tradicional, né? Até nas boas faculdades a galera realmente, eles ficam nos dormitórios, né? Nisso a gente vê o campus. Eu acredito que seja o mesmo campus da primeira temporada, onde o Mark brigou lá com o namorado lá do amigo dele, que é o tal do Rick, que é namorado do William, né? Tem um episódio que chama Eu Quero Progresso. E aí esse namorado do William, ele é sequestrado e transformado num ciborgue. O Mark tem que lutar com ele, tá ligado? Então eu acho que é a mesma universidade. Daí nisso, obviamente, como toda mãe, né? Fica preocupada e, obviamente, não quer demonstrar ali a saudade, a dor no coração e tudo mais, né? E aí ela chora no carro, enfim. E aí ela pega um cartãozinho que a amiga dela deu pra ela pra ligar ali pra um certo grupo de apoio, tipo alcoólicos anônimos, né? Mais ou menos isso, só que são pessoas que tiveram entes queridos mortos por super-heróis, né? Mais ou menos isso. Nisso, a gente vê aqui que o Mark, ele tá no mesmo quarto que o amigo dele, que o William, né? O que é até engraçado, né? Porque o Mark é super-herói e o outro cara é gay, né? E aí vai ser uma dupla dinâmica aí. A galera dos Estados Unidos, eles buscam que o quarto dele seja basicamente como se fossem eles mesmo, né? Então o Mark é mesmo, tipo, na parte pessoal, né? E aí o Mark traz ali, tipo, os bonequinhos dele, Action Fig, ele é super-nerd. E até o herói dele favorito aqui, que é tipo um doutor estranho, só que cachorro, tá ligado? Muito engraçado. Enfim, olha lá. Muito bom, muito bom. E aí o William fala, porra, você tá de sacanagem, né? Que vai passar vergonha aqui na faculdade, né? Cresce, né? Enfim. E aí eles começam a conversar e o William coloca uma regra ali, né? Tipo, se a gente tiver na ação aqui, né? A gente quer privacidade, aí a gente põe uma meia na porta, né? E tudo mais. Nisso, a gente vê o Mark, né? Ouvindo o William, ele joga todos os bonequinhos fora. Porra, Mark, traz os bonequinhos pra cá, que vai ser bom pra minha coleção. Só mandar aqui pra Campinas. Só que aí ele acaba, tipo, ficando pelo menos com o bonequinho favorito dele, né? Que, inclusive, na referência, ele tá lendo esses quadrinhos no primeiro episódio da primeira temporada, quando a gente conhece o Mark. Nisso, aí ele vai lá visitar a Amber no quarto dela e ela fala, porra, né? Porque o que acontece? Ele volta pro quarto dele e a meia tá lá, né? Na maçaneta. Ele fala, ah, o William já tá lá, ó. Porra, porra, no primeiro dia, e ele comenta com a Amber, porra, no primeiro dia a galera já vai fazer sexo. E aí ela fala assim, ó, vamos fazer também, né? E aí começa uma cena muito engraçada, porque ela fala assim, você tem super esperma, né? E tal, não sei o quê. Você não vai me machucar e tal. Quando você ficar empolgado, o seu, o seu, né? E tal. Não vai crescer muito grande, você não vai, né? E tal. Deixa eu ficar por cima pra garantir, né? Então, muito engraçado o papo, né? Enfim. E aí mostra, obviamente, o Mark lidando com coisas humanas, né? O que faz, assim, ele se diferenciar um pouco, né? Da vida dele de super-herói, pra ele não se sentir, né? Tipo, superior às outras pessoas, diferentes às outras pessoas, muito embora ele seja, né? Mas ele se sentindo humano, porque ele é meio humano, meio vitrumita, né? Enfim. É diferente do Superman, que é 100% de outro planeta, né? E foi criado por humanos. Mas é diferente, não? O Mark é meio humano e meio vitrumita, né? Enfim. Aí nisso, a gente corta. A gente corta pra uma cena onde tá sendo trucidado um planeta aqui pelos vitrumitas. Tão sendo trucidados. E daí esse povo, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver, os poucos sobreviventes, Eles vão desenvolver uma tecnologia pra criar um ser, né? Da raça deles que seja tão poderoso, né? Que seja mais poderoso que os vitrumitas pra poder combater, né? Numa possível segunda... Próxima, segunda guerra, né? Próxima guerra. Inclusive, eles, eles são o grupo que vai iniciar ali a coalizão de planetas. Que basicamente vai ser uma força que vai lutar contra os vitrumitas que querem conquistar os outros planetas, né? E essa galera é da mesma raça do Alien, o Alien, né? Na verdade, Alien, o Alien, né? Daí mostra algumas cenas deles cada vez mais errando, 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 errando. E aí eles acertam, né? Um cara poderoso que é o Alien, o Alien. Que basicamente é o mais forte dentro dessa raça que foi quase extinta pelos vitrumitas. Nisso aparece aqui, nisso aparece um personagem muito importante chamado Tadeus. O Tadeus, ele é Viltrumita e um dos mais fortes. Só que ele virou a casaca, digamos assim, e tá aí no grupo da coalizão de planetas. E aparentemente ele é o cara que tá comandando, né? Ou pelo menos é um dos mais... Quando tem uma mesa e o cara tá no centro, né? Então provavelmente ali ele é o comandante, né? E aí o que eles estão procurando, né? Eles estão procurando alguém que seja páreo para os Viltrumitas, né? E aí nisso corta de novo aqui para as pesquisas e vai mostrar a infância do Alien. E o que é interessante? Mostra ele treinando, os poderes, é super legal. Só que já mostra de cara que ele não é páreo. Ele é muito poderoso. É um dos personagens mais poderosos de Invencíveis até o momento. Mas ele não é páreo para os Viltrumitas, né? Então ele ficou como um cara que viaja pelo espaço buscando alguém que seja tão forte ali, né? Acima, que tenha tantos poderes, que seja páreo para os Viltrumitas. E aí a gente vê na primeira temporada ele cruzando com o Mark, né? Então ele conhece o Mark, que é o quê? Que é um Viltrumita, só que não concorda com a tática dos Viltrumitas, que é se misturar em outros planetas, conhecer ali como que eles funcionam, saber como que funciona a segurança, os costumes, para preparar uma invasão, né? O Mark não concordou com isso. Pelo menos o Mark da linha principal, né? Da linha sagrada, né? Então o Allen conheceu esse cara e aí ele levou lá para o conselho dizendo olha, é esse cara, o Mark, que é a solução para os nossos problemas. É ele que vai fazer esse combate, né? Ele que vai estar à frente aí do nosso exército, né? Ele que é a chave, né? E aí o conselho, aparentemente, achou meio arriscado. Falou, porra, mas o Viltrumita, a gente vai contar nossos planos para um Viltrumita, vai trazê-lo aqui. Então não deu muita importância, né? E aí o Tadeus falou assim, para o conselho, falou, olha, a gente já está há muito tempo atrás, não está conseguindo uma solução, a próxima guerra deve estar chegando, daqui a pouco o Viltrumita desce aqui e destrói aqui a nossa base aqui. Então traga o Mark aqui, vamos levar em consideração. E aí ele dá essa missão para o Allen, né? E aí as coisas começam a ficar estranhas, né? Aí o Allen, beleza, ele sai dali, né? Depois da reunião e o Tadeus bate um papo com ele, bate um papo com ele dizendo o seguinte, olha, eu acredito, eu acredito que deve ter um intruso aqui dentro. Deve ter um intruso aqui dentro. E aí ele fala para o Allen guardar segredo, né? Nisso também aparece a namorada dele aqui, que se chama Télia. Aí eles batem um papo aqui, né? Aí como eu disse, o Tadeus fala, acredito que tem um infiltrado, fica de olho aberto e dá uma investigada, né? Beleza, a gente simpatizou aí com o Tadeus, pelo menos eu simpatizei. Achei que é um cara que realmente está preocupado com a causa, né? Nisso o Allen volta para o apartamento dele, tem um gatinho ali meio mutante. E aí, continuando ali, a gente vê a namorada dele ali, né? Aí eles vão... Todo mundo nesse episódio fez amorzinho gostoso. Essa que é a verdade, né? Parece aqui que ela está sendo subjulgada, mas depois a gente já vê na outra tela que eles estão aí, né? Já vão para o amorzinho aí, né? Nisso, corta para a faculdade aqui. Perdão, perdão. Nisso, corta para o restaurante, ainda na coalizão de planetas. E aí aparece a cena mais, 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 mais triste do episódio. Foi por isso até que eu coloquei essa tela aqui. E lembrando, antes da cena mais triste do episódio, sabe o que é triste? É triste você não se inscrever no canal. Você está gostando até aqui o momento da nossa análise? Se inscreve no canal, bate no like para não perder nada e também para a gente crescer esse canal juntos, tá bom? Voltando. E aí a gente tem, então, a cena do quê? A namorada do Allen fica perguntando. Ah, mas e aí, né? Me conta um pouco mais, atualiza, o que o Tadeus falou. E aí ela fala assim, ele fala, né? Não posso contar e tal, mas ele conta. Ele conta. Porque para a namorada a gente conta tudo, né? E aí ele conta que deve ter um infiltrado, que o Tadeus está desconfiado. Nisso, nisso, rola um ataque Viltrumita. Volta o ataque Viltrumita, e eles pegam o Allen Allen, né? O Allen Allen, enfim. E aí eles começam a treta. Só que, cara, como eu falei, ele não é páreo nem para um Viltrumita. Imagina para três veteranos Viltrumita. Agora, vamos só fazer um disclaimer aqui, né? Vamos só fazer um comentário, né? O Tadeus falou para o Allen Allen, que tinha um infiltrado, um pouquinho depois de ele falar que descobriu o Mark, né? E aí, na cena seguinte, né? Teve a de sexo lá. Aí na cena seguinte, quase, tipo, um minuto depois, aparece os Viltrumitas querendo matar o Allen Allen. Então, o Allen Allen. Ah, é o Allen. E aí, o que acontece? Porra, então realmente tem um... Tem um cara, um 71 aí, né? Tem um infiltrado, né? E aí, cara, é carnificina. O cara, o Allen é destruído, mas apanham. Então, essa cena só não é mais sangrenta do que aquela com o Omni-Man, lá no último episódio, lá batendo no Mark, né? Tirando isso, meu Deus do céu, aqui os três Viltrumitas aqui. Comenta aí abaixo, se você sabe quem são esses três Viltrumitas. Eu dei uma pesquisada, não descobri, não sei se são Viltrumitas genéricos. Mas, enfim, aí batem, mas batem, mas batem. Aí, sanguinolência, a namorada fica só olhando, né? Óbvio, não estou falando que ela vai fazer alguma coisa, né? Mas ela está olhando. E aí é carnificina pura. Cara, dá a pena, dá a pena. E aí nisso uma curiosidade. Olha só, o episódio acaba. Olha só, o episódio acaba, né? Cadê? Não, eu quero mostrar. Pera aí, ó. Olha só. Olha só. Não, ó. Ainda tem um pedacinho. Pera aí, que vai ter uma curiosidade. Nisso mostra que o Allen não morreu, que mostra logo a tela dele no quarto, sendo tratado. Eu achei que ele tinha morrido. Aí aparece o Tadeus. E o Tadeus, né? Acontece uma coisa muito estranha, porque ele conversa com a namorada dele, a namorada dele sai. E aí o Tadeus, sabe o que ele faz? Ele desliga os aparelhos. Ele pede desculpa, né? Depois que a namorada sai, e ele desliga os aparelhos. Eu fiquei na dúvida, né? Porque ele pareceu um cara de confiança, né? Só que se ele for o cara que é o infiltrado, um 7-1 e tal, tipo, pra que ele ia avisar o Mark que tinha um infiltrado, se o infiltrado era ele mesmo, né? A não ser que ele falasse assim, ah, o infiltrado pode ser tal pessoa, né? Pra tirar ali o radar dele. Só que, cara, um segundo depois chegou os Viltrumitas. Então, tipo, nem precisava avisar. Ah, se for ele mesmo, ele poderia ter avisado os Viltrumitas, Viltrumita ia lá, matava o Allen e pronto. Então não faz sentido nenhum ser ele, né? Agora, por que ele tá desligando? Deve ser algum plano, porque tá tão óbvio que deve ser algum plano aí pra, na verdade, salvar. Aí, como eu disse, vem os créditos. Eu falei, porra, episódio mais curto do Invencível, né? E aí eu fui embora, né? Fui lá, fui fazer outras coisas. E aí eu fui assistir de novo antes de gravar esse vídeo. E qual que é a minha surpresa? A minha surpresa é que o episódio continua, tava na metade. Agora, por que que tem créditos no meio? Não sei. Comenta aí abaixo. Nisso, aparece o Rexplosão e o Rexplosão tá lá de novo conversando com a Duplicate. E daí mais um papinho de, enfim, de peguetes. E aí o Rexplosão quer saber, né? Porra, vai ficar me traindo ali com o Imortal. E ela fala assim que o Imortal, ela tem uma uma sinergia, né? Com ele, porque ele sabe o que que é morrer. Ele sabe o que é morrer e voltar, morrer e voltar, e morrer e voltar. E ela comenta que ela tem, salvo engano, mais de 100 anos. Porque ele falou assim, pô, mas você vai ficar com o velhão? Ela falou, pô, mas o bebê aqui é você, né? Eu tenho tantos anos, né? Sei lá. Então, enfim. E aí eles conversam, né? E aí corta ali pra próxima cena. Mostra aquele personagem que é o Shapesmith, né? Que é o metamorfo, né? O ET metamorfo. Mas ele tá ali, né? No formato, no formato de... Na forma, né? De super-herói ali que ele adotou, né? Enfim. E aí o cara é muito estranho. Ele não manja. E correndo na esteira ao contrário. Aí aparece uma cena bem legal, que é o ex-robô, que agora é o Rudy, né? E aí o Rudy, uma curiosidade, não sei se você lembra, mas ele clonou o corpo do Rexplosão, né? Então, quando ele crescer, ele vai ter a cara do Rexplosão, né? Enfim. E tem uma questão que eu vou trazer muito importante um pouquinho mais pra frente. Fica aí que o negócio é foda. Mas enfim. Aí aparece aqui a menina monstro e ela pergunta o que ele tá fazendo. Porque ele tava ouvindo música clássica e tal. E aí tem uma imagem de um cérebro dele, né? Que é conectado aqui. E ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo meditação pra controlar ali as emoções dele. porque ele sentiu medo no episódio anterior e medo pra ele é algo que, tipo, é novo, né? Porque ele era um robô, né? E aí ele quer superar isso, né? Ele tá querendo ser... Tipo, ele ainda mistura o que é ser um humano, né? Com ser uma máquina, né? Enfim. E aí ele tá tentando superar isso e ligou a cabeça dele, o cérebro dele numa máquina, né? Enfim. E aí eles conversam um pouco e tal. E aí ele cria coragem e chama ela pra ir no cinema. Olha que bonitinho, né? E aí dá certo, né? Enfim. Nisso corta pra aquele... pra aquele grupo de ajuda, né? Que são pessoas que tiveram entes queridos mortos ali por super-heróis. E aí a... a... essa personagem aqui, a Carol, que curiosidade também é dublada pela Leah Thompson, que é a Valkyria. Ó, aqui é... aqui é arte, né? Enfim. Ela fala as regras aqui, né? Quais são as regras? As regras é tipo... Não pode saber o sobrenome. Só o nome. Porque também se souber o sobrenome pode ser que ligue ali a... algum... Enfim. A ideia é... é fazer depoimentos, né? É grupo de ajuda, né? Eles não querem que tipo... Por exemplo, saibam que o marido dela é o... é o Omni-Man, por exemplo. Eles não querem que, por exemplo, que tenha uma pessoa ali e que a mulher de... a esposa ou marido é um outro super-herói. Ou que o super-herói matou. Enfim, eles querem só se ajudar, não querem vincular, não querem... Eles não podem liberar quem é o... o outro ente, né? Enfim. E aí, continuando aqui, né? Continuando aqui... Eles começam a reunião e tem um cara que ele fica mais falando, né? E é um cara que a gente vai... Daqui a pouco vai conhecer que basicamente é uma bomba, né? Então, vamos deixar aqui. Eu já vou explicar. Nisso, a mãe dele fica... Tipo, vou escrever a mensagem ou não vou? Saudade, aí apaga. Aí, você faz falta e apaga e ela acaba não mandando a mensagem pro Mark. Aí, esse personagem aqui que eu mencionei, que é o Theo, né? Acho que é assim que pronuncia. Dava pra desconfiar, depois eu fiquei mais à vontade, mas basicamente é o seguinte. Ele chega e fala, pô, tô vendo que você tá triste e tal, não sei o quê. É sobre o quê? Daí ela falou, ah, meu filho foi pra faculdade, tô com saudade. Daí ele falou assim, ó, tem um bar aqui que a galera vai depois das reuniões. Engraçado que ninguém foi, né? Dessa vez, né? Coincidência. e acaba que eles vão pro bar, né? E a mãe do Invencível, né? O cara é desconhecido, ela fala, vou no bar, né? Vou no bar com o cara, beleza. Nisso corta pro cinema e é engraçado que eles vão no cinema e ela pergunta e percebe que ele nunca foi no cinema. Ó que doideira, né? O robô vai no cinema, né? Meio estranho, né? E aí eles percebem que o filme é pra maior de 18 anos, né? E aí é muito engraçado que o Rudy fala assim, ué, mas eu trazer os meus pais aqui pra me autorizar faz com que o filme seja apropriado pra mim? Só o fato do meu pai tá junto faz com que o filme seja apropriado pra mim, né? Enfim, nisso, a garota monstra que é mais malandra, ela vai e paga uma graninha pra uma outra adulta chegar e falar que são pais deles, né? Enfim, isso eles assistem e vão pra uma lanchonete tipo Burger King e o menino nunca provou lanche, né? E ele começa a provar os prazeres da vida, né? Que é comer ali e ele fala porra, não é saudável, não sei não. Daí ele come e fala porra, coisa gostosa e come tudo e não deixa nada pra ela. Quando ela percebe ela faz assim com a batata, né? Com a caixa vazia e fala porra, mas você não deixou nada pra mim, né? Então, ele tá aproveitando só fazer mais uma observação aqui. A garota monstro ela vai ficando mais jovem à medida do tempo e o Rudy vai ficando mais velho até ele chegar ali no corpo do... né? Vai ser irmão gêmeo do Rexplosão, né? Ele é tipo um clone do Rexplosão, né? Então, quer dizer, ele vai ficar mais velho e ela vai ficar mais jovem. Vai chegar um momento que tipo, sei lá, aqui vamos supor que eles tenham 15 anos cada um. Daqui a pouco a menina vai ter 10 e ele vai ter 20. Daqui a pouco ela vai ter 7 e o cara vai ter 25. E aí, né? Então, eles têm... Se não acontecer alguma coisa ainda, né? Alguma reviravolta eles têm tempo curto, né? O que seria um drama, né? Seria um drama aí a se pensar. Bem triste, né? E aí, nisso, corta pro bar eles conversando eu te entendo, eu te entendo você me entende eu te entendo e tudo mais e ele acaba liberando ele acaba liberando que a esposa dele foi morta pelo Omni-Man aí fudeu aí fudeu aí olha a cara que a Debbie fica, né? E aí, nisso ela meio que segura o choro pede pra ir pro banheiro nisso o Mark volta com aquela cara do tipo fiz muito amor, né? E tal e aí, nisso o colega de quarto dele, né? O William acorda, né? E aí, cara ele pergunta porra eu vi a meia lá, né? E achei que você tava mandando ver aí ele falou assim não, eu acho que eu esqueci lembra quando eu tava explicando? Lembra quando eu tava explicando e eu botei a meia? Tava explicando as regras? Eu acho que eu deixei lá esqueci, né? Nisso batem na porta e aí no que o William vai atender no que o William vai atender ele fica com uma ele fala porra, né? Fica meio com medo e aí ele vai pra ele vai pra debaixo das cobertas tá ligado? Muito, 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 muito muito engraçado tá ligado? E aí o Mark vai lá na porta ver quem que é, né? E aí, cara não dá pra acreditar quem é olha quem é é o Sians Dog que é tipo um doutor estranho tá ligado? E aí aparece lá e a gente tinha visto que era o o herói dele de de história em quadrinho, né? Então, tipo pro Mark ele é um personagem de quadrinhos, né? Nisso ele desconfia óbvio, né? Óbvio e ele vai tipo perguntar mas quem que é você? Quem te mandou? Tá ligado assim? Né? Muito engraçado, né? E aí ele leva lá pra fora ele não deixa o cachorro vou chamar ele cachorro tá? O doutor estranho ele não deixa o doutor estranho falar né? Ele fala não, você tá mentindo e tal aí ele fala assim não, mas no meu universo no seu universo eu sou um personagem mas no meu universo eu existo, né? E aí, enfim o Mark não acredita não acredita aí ele meio que subjulga digamos assim, né? Fala ó me fala aí abre o jogo senão você vai ver comigo, né? Você vai se ver comigo e aí nisso ele libera o jogo né? Ele vai pra pra forma dele principal daí ele comenta que teve uma invasão no planeta dele que milhares de, acho que bilhão né? A gente falou uns dois bilhões de insetos estão morrendo e que ele precisa do invencível inclusive porque a fama dele já ultrapassou a galáxia, né? E aí ele fala puta, não sei não é meu primeiro dia de aula e tudo mais e nisso chega o William e fala você tá doido? O cara tá falando ele atravessou a galáxia falou que tem um monte de gente morrendo aí ele até pergunta quanto, quanto, quanto aí ele um monte não, mas quanto? Eu quero um número porra, dois bilhões sei lá e tal e aí ele fala e você, Mark tá preocupado com aula? Não, depois eu anoto aqui, dou um jeito te dou a cola e tal enfim e aí o Mark fala beleza eu vou só deixa só dá uma passadinha aqui vamos fazer uma paradinha né? Daí ele liga pra namorada dele né? Pra Amber pra avisar pra avisar e aí ela leva de boa né? Porque ela assim, levar de boa não quer dizer que ela tá feliz tá? Mas ela fala assim né? Ele pede desculpa pra ela fala assim nunca peça desculpa por salvar vidas né? Então, pô achei bem achei bem legal essa frase nisso ele fala ele não tem coragem de ligar pra mãe parece que é de boa mas ou talvez ele tá tão ainda tipo meio disperso né? Que não se preocupou em falar com a mãe que vai pra outro planeta arriscar a vida né? Enfim aí ele pede pra Amber né? Delegou função né? Nisso ele avisa o Cecil Cecil totalmente contra dele ir e tudo mais e aí ele começa né? Até a seguir uma orientação da Amber né? A Amber falou no episódio passado assim você não pode só ouvir a voz do seu ouvido né? Você não pode só tomar decisões baseadas no que você ouve no seu ouvido né? Que é o fone né? E aí ele fala pro Cecil olha eu tomo as minhas próprias decisões ele falou assim é seu pai falava assim também né? Nisso corta lá pro bar de novo né? Com a mãe dele e a mãe dele tava meio que fugindo né? Falou que ia no banheiro tava fugindo o o Theo percebe que ela tá meio que chorando né? Enfim e ela acaba liberando né? Pedindo desculpa falando que o Omni-Man né? Tipo matou todo mundo que ela não consegue esquecer que é muito difícil superar e até porque ele tá vivo ainda né? Enfim e aí o cara fala ó sai daqui né? Sai daqui e não volta mais pra reunião pela nossa segurança né? Porque como o Omni-Man tá vivo né? vai que ele aparece na reunião então falou pra ela não é não voltar pra reunião nisso né? A viagem do Mark que o cara falou que ia demorar o alienígena falou que ia demorar uns 5 dias ele chega lá no planeta né? E aí ele chega e tá tudo de boa tudo na paz não tem míssil não tem invasão não tem gente morrendo e aí ele pergunta porra mas e aí né? Aí o cara fala mas que míssil? O que você tá falando? Ou seja mentira mentira e aí ele a gente percebe que a galera tá meio que só falta ajoelhar pro Mark né? Aí a gente pensa ah deve ser porque ele é famoso que ele é poderoso e tudo mais e aí ele fala o alienígena vou te levar pro meu comandante vou te levar pro meu comandante vou te levar pro meu comandante e aí o que que acontece? o que que acontece? Por que que eu botei essa tela aqui do Omni-Man? Por que que eu coloquei essa tela do Omni-Man? Vamos pegar aqui vamos dar o play olha quem tá aí olha quem tá aí o Omni-Man voltou e ele fala quanto tempo Mark? que é a voz do é a voz do nosso querido J.K. Simmons né? Nosso querido J. Jonas Jameson bem quero saber de você o que que você achou desse episódio 3 foi tipo muito bom foi melhor que os outros esse final foi maravilhoso e lembrando se inscreve no canal pra não perder nada bate no like tá aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo que faz todo sentido você assistir e se você quiser notícias em tempo real vai lá conhecer meu canal curtas do Geek que a gente tá de duas a três vezes por dia te dando notícia saiu a notícia a gente já faz o vídeo tá bom? te vejo no próximo vídeo até logo tchau 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 tchau